Aleluia! 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 Aleluia Amém. 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 Vamos cantar um coro que diz assim, que quer dizer vamos seguir Jesus. Amém. 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 Graças a Deus. 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 É chegado a este momento que é reservado para testemunharmos aquilo que o Cristo tem feito nas nossas vidas. Amém? Amém. Graças a Deus. Eu acredito que cada um de nós foi abençoado. Afinal de contas... Amém.